Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, em cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre rinoplastia e também falar sobre a questão do preenchimento no nariz para evitar uma cirurgia. Quando é que é usado preenchimento? Porque a gente vê hoje muito, porque está sendo muito difundido essa questão dos preenchimentos, não é, doutor? E as pessoas falam que às vezes tu evita uma cirurgia de nariz com o preenchimento. Quando que isso é possível? Tudo depende do preenchimento, ele consegue fazer um novo perfil do nariz em alguns casos. Então, assim, por exemplo, se a ponta do nariz é globosa, uma ponta que se chama batatuda, por exemplo, o preenchimento não vai conseguir alterar aquilo. Se as narinas são muito abertas, o preenchimento não vai conseguir alterar essa característica. Se o nariz é muito longo, o preenchimento, porque o preenchimento também não consegue alterar isso, o preenchimento, ele entra bem quando a gente vai tentar maquiar alterações no dorso, no nariz. Então, assim, se a pessoa tem uma curvatura pequena e preenchendo antes e depois daquela saliência, a gente consegue deixar uma linha reta, por exemplo, no dorso e no nasal. Às vezes, só com isso o paciente vai se despejar. Então é o caso de preenchimento? Esse é o caso mais típico de preenchimento nasal. E é preenchido com o quê? Com o ácido alurônico? Com o ácido alurônico, é o que mais se utiliza. Isso, às vezes, dá para o paciente, às vezes, que está com medo de operar, uma ideia de como vai ficar o nariz retinho. Claro, até porque o ácido alurônico tem tempo, não é? Existem alguns preenchimentos que servem também assim para tentar levantar um pouquinho a ponta nasal. A gente consegue algum efeito de elevação discreta da ponta do nariz. Então, casos onde a ponta é muito caída, a gente não consegue obter sucesso. Se a ponta é um pouquinho caída, às vezes, a gente consegue levantar. E o envelhecimento, ele faz com que a ponta caia, não é? Daí dá para dar uma levantadinha para rejuvenescimento. Exatamente. Se o paciente não quer se submeter a uma cirurgia e aceita um resultado suave, o preenchimento entra muito bem. Exato. Então, assim, a gente tem que ter aquele critério e ver junto com o paciente. E uma coisa interessante, assim, boa de discutir, um profissional que faz as duas coisas. Então, assim, ele vai ter os dois lados, vai fazer o ponto e o contraponto. Às vezes, um profissional que só faz o preenchimento, ele vai estar um pouquinho enviesado para aquela linha. Em algumas situações, às vezes, o resultado que se busca, ele cai muito bem com o preenchimento, porque às vezes é um detalhe pequeno. Que na cirurgia, você vai ter que mexer bastante naquele nariz para conseguir aquele efeito. Então, muitas vezes, o preenchimento acaba sendo a melhor opção. Em alguns casos, assim, pequeno retoquezinho numa cirurgia de nariz. O paciente só quer um pouquinho mais retinho numa região do nariz. Daí vai exóplicamente com cuidado. Às vezes, o preenchimento pode entrar muito bem e complementar a cirurgia. Claro. Às vezes, tem um paciente que quer mexer no nariz e não tem condição cirúrgica. Ele não tem condição de saúde, se for submeter a uma cirurgia. Nesse caso, a gente pode resolver com o preenchimento. Então, assim, tem que se estudar caso a caso, ver o limite de cada técnica. A cirurgia trata muito bem algumas coisas e o preenchimento trata muito bem algumas outras coisas. Se a gente conseguir usar melhor das duas técnicas, que a gente vai conseguir operar aquele número de pacientes que realmente deve ser operado e atingir o objetivo dos dois procedimentos, que é que o paciente goste do seu nariz. O fundamental é conversar muito com o profissional da sua confiança, não é? O profissional que esteja qualificado para fazer esse tipo de cirudia ou preenchimento e que vá poder orientar esse paciente de uma forma muito acertada, não é, doutor? O principal é não forçar, em aspas, a forçar a barra de um procedimento. Às vezes, aquele caso que tinha que ser indicado a cirurgia, acaba fazendo preenchimentos grandes, desnecessários, que o resultado, às vezes, não fica legal e, às vezes, prejudica uma plástica. E, às vezes, operar o nariz, que poderia facilmente, às vezes, um pequeno preenchimento, às vezes, o paciente está querendo uma coisinha pequena, um efeito suave, às vezes, a gente indicar uma cirurgia, às vezes, com encheras de cartilagem, às vezes, desnecessários, o preenchimento pode entrar muito bem. Então, eu acho que, sabendo dosar a carga técnica, a gente vai atender todos os pacientes da melhor maneira possível. Hoje, falamos direto aqui da clínica do doutor Carlos Cuirinho, do cirurgia plástica, mas, semana que vem, é claro que ele está aqui conosco.